O que a gente não viu que falaram foi esse aqui do Real Madrid-Milan, os times do antielote, né? O cara que chegou em mais finais de Rio dos Campeões o cara que conseguiu, o único que conseguiu vencer campeonatos nacionais por as maiores cinco ligas que a gente tem no futebol mundial ele venceu com o Real Madrid, e aí isso aconteceu agora há pouco, ele venceu também na Inglaterra, venceu na Alemanha, venceu na França Felipe Luiz não? Então assim, falei cinco Então assim, o cara venceu tudo e a gente vai aqui colocar frente a frente o último título que ele teve de Campeonato Nacional, que ela liga junto com o Real Madrid, outro primeiro que ele teve foi lá atrás, 2003-2004 com o Milan na Itália Ou será que é o melhor 11? Quem será que são os melhores jogadores? É o que a gente vai fazer agora Roda Vinheta Pô, Marcia, 2014 era muito esbola Já teria o Cafu Acho muito bonitinho o respeito que o Cafu fala Ô, Vitor Sérgio, por tu a ou Dida? No momento, vamos lembrar de novo Nossa, moleque E aí, hein? Pô, esse aqui vai ser pegado esse mano a mano, mano Parar pra ver legal os times aqui Esse aqui vai ser pegado, moleque Dida fácil? É, o Dida é muito foda mesmo também Mas o Courtois também Cara, olha só O Courtois, hoje Ele é dito como o melhor do mundo, né? Hoje o Courtois tá num posto de ser eleito o melhor gole do mundo É, mas Rapaz Cara, eu acho Eu acho que o O Dida de 2003, 2004 Ele jogava atrás de uma defesa muito sólida, né? Então eu acho que o Courtois trabalhou mais em 21, 22 Porque se você pegar ali, especialmente na primeira metade do Campeonato Espanhol O Courtois agarrou, salvou O Padre lembrou de renovar o sub Então, por isso Entre o Dida de 2003, 2004 e o Courtois de 21, 22 Eu vou votar no Courtois É que é difícil eu votar contra o Courtois Depois que a gente tá vendo o que ele tá fazendo, né? Formiga, e aí? Você vai votar em quem? Assim, como chega pra final, cara Courtois O Courtois acho que tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira dele Foi o goleiro com mais defesas na Champions Tanto na primeira fase, quanto no mata-mata E aí se a gente fosse filtrar por milagres Provavelmente também daria Courtois, tá? Assim, defesas difíceis, qualquer recorte que seja Provavelmente é da... Cara, o Dida era muito bom, mano Mas acho que vocês estão com uma visão um pouquinho deturpada, velho Não é porque ele aposentou que ele é melhor que todo mundo que tá hoje, não, tá ligado? Calma, cara O cara se aposentou Ele não sobe de patamar, não, gente O Dida é excelente Mas o Courtois também é excelente, pô Tá ligado? O Courtois é foda, pô Garra pra caralho E o Courtois hoje É o melhor do mundo, pô Hoje, no contexto do Courtois Não tem ninguém pegando mais que ele no mundo, tá ligado? A verdade é essa, mano É doideira, mano No contexto do Dida, ele é o melhor do mundo, ele? Na época Tinham outros divais do Dida ali pra competir com ele, mano Tem que ter muita calma Ele tava escorado numa defesa muito boa Como disse o Formiga VSR Então, assim, pera lá, velho Courtois é pica também, pô E pra quem falou que o Dida é o melhor da história Pô, pera aí também, né? O Dida O maior dos respeitos do mundo ao pai do Mbappé O Dida não engraxa a chuteira do Manuel Neuer Courtois na Champions Jogou um absurdo numa defesa vulnerável Que tomou 11 gols só no mata-mata, tá? Esse Real Madrid chega no mata-mata Como a melhor defesa da Champions Uma das, junto com o Chelsea Se não me engano, 3 gols sofridos Rapaz, chega no mata-mata É o negócio de some Né? Toma 11 É, Courtois Courtois tá brincadeira Eu acho que eu Pra mim é a melhor carreira Melhor temporada da carreira Do Courtois Melhor carreira É, Formiga, Carvajal ou Cafu? Vai de quem? É, pois é Pelo modelo, assim A gente já tá falando Já era campeão do mundo Já era tratado como um dos melhores Laterais do planeta Que não foi sempre titular no Milan, né? Inclusive, logo depois daí Salvo engano, perde Perde a posição no time Na temporada seguinte, salvo engano E... Mas nesse momento Cafu, assim Acho que pro adaptar da equipe É o que fazia pro time Que a gente acabou de falar aqui O Carvajal nessa temporada Não é o Carvajal do seu melhor nível Mas voltou ao nível legal Só que... Pro modelo de jogo A gente acabou de falar De um time altamente exposto Assim, acho que todo mundo Da defesa do Real Aí vai ter uns asteriscos É... Mas eu vou de Cafu Ô Cafu Ô Cafu Ô Vitor Sérgio Você vai de Cafu Ou você vai do Carnaval Como disse a esposa do Militão Eu não consigo mais falar A escalação do Real Madrid Sem falar do jeito que ela chama Eu amo E aí, Vitor Sérgio? É... Se fosse a carreira Se fosse, assim A carreira que cada um jogou Apesar de eu gostar Sempre ter gostado do Carvajal Seria um voto tranquilaço Como aqui eu tô tentando Lembrar Do que eu vi lá Na temporada 2013 e 2004 É... Fica muito facilitado O Courtois não chega aos pés Do Hugo Nené Que é pica A feita ter crescido muito Na reta final da Champions Ter crescido em alguns jogos Aí recente O Carvajal não fez Uma temporada muito legal E o Cafu nessa época Jogou muita bola, né? Jogou muita bola mesmo É... Era um cara importante Jogou 26 dos 38 jogos Então, assim É... Fica fácil votar no Cafu Eu acho que a zaga Eu poderia pular Mas eu vou fazer É... Vitor Sérgio Milimili Ou Nesta Você vai de quem? Pra pular, gente Pra pular Pra pular e pra pular É, Milimili Que eu já tava falando É o jeito que a Caroline Chamou, então É, então Acho que até a... Pode pular também ali O Alaba Acho que até a Caroline Votaria no Nesta Nesta Será? Não, acho que não Provavelmente não É, Milimili O marido dela Se ela votar contra o marido Tá errado É, por exemplo Imagina no mano a mano Cai pra Fabiana votar Vitor Sérgio ou Bruno Formiga Por mais que ela saiba Que o Formiga é melhor Ela vai votar em mim, porra Porra, se ela não votar Não, mas vamos Vou falar real aqui Tem condição Ô, Formiga Você vai Com quem? Não, não, não Nesta é muita coisa E aí eu já vou na próxima Porque eu sei que também Acho que não precisa Mas vou perguntar A bala, como ela diz Alaba ou Maldini Tô falando não consigo É que assim, o Maldini Não teve fase ruim A gente tá falando Dois caras que originalmente Não eram zagueiros Mas que viraram Ótimos zagueiros Só que o Maldini virou Na minha leitura Melhor da história Junto com o Sérgio Ramos Na minha dupla da vida O Alaba não entra aí E o Maldini em 2003, 2004 Ainda seguia entregando Muita coisa Inclusive depois disso Fergou até na final de Champions Então eu vou de Maldini Aí é poupa tempo Poupa tempo passa Já pegou tempo, né Poupa tempo Porque eu tô usando É, Maldini Cara, a defesa inteira Vai ser poupa tempo Eu sou online de italiano Pra viajar lá Pra setembro Aí eu tô aprendendo As entonações Ah, como é que fala? Maldini Maldini É, tem que fazer assim Tudo que você tá na Itália Tudo que você fizer assim Você vai pra Itália em setembro? Eu vou comemorar meu aniversário Que eu vou fazer 40 anos lá Vou levar a Renata O aniversário é meu Mas o sonho realizado é dela Aí eu falei Cara, dá pra colocar nessa viagem aí Que seria pro meu aniversário Só uma idazinha a Nápoles ali Só pra eu andar nas ruelas ali Olhar pras fotos do Maradona e tal Só não é pedir muita coisa Cara, o Formiga Ele é muito argentino, mano É impressionante, cara Dá isso aí de presente Não, tranquilo, beleza Aí falou com a Clara lá A Clara fez o roteiro E elas autorizaram Ele é muito argentino, cara No meu aniversário Eu tava hoje falando com a Clara Sobre viagens E a Clara me disse Ah, já fiz até o roteiro Do Bruno Formiga Falei Carvalho, tu pode fazer Trabalhar com turismo Mas é rapidinho É dez diazinhos só Não vai dar mó loucura Correria da porra Não vai dar E outra coisa Tô saltando, tô pulando Ah, eu também não gosto muito não Depois você vai na foto Essa daí eu já tô melhor Porque quem faz o roteiro aqui Sou eu Então não tem esse Caralho Não faz o roteiro pra mim Eu não sei fazer roteiro não Tenho o favor disso Você precisa achar o marido Você precisa achar o marido Pra várias coisas Incluindo o roteiro Isso Ele precisa ter várias Serventias assim Mas se ele puder fazer O roteiro também Eu tô aceitando Quem esse candidato Tá no chat aí, hein Quem é que é o marido aí Que consegue fazer um roteiro De viagem aí É que esse candidato tá, pô Eu quero o quê Que ele inclusive passa o roteiro da viagem Resumindo, resumindo Você quer o Rodrigo Hilbert Mas como ele hoje tá ocupado Não dá Perfeito E eu respeito muito o Fernando da Lima Deus me lida É, Deus me lida Ô, Vitor Sérgio Você vai de Maldini também, né Não precisa falar Maldini Eu aprendi A gente usou assim A gente usou o tempo do voto Para uma peculiaridade Que são coisas legais Que o pessoal gosta, né O público gosta disso Então pra isso A gente já tá votando Tá, Maldini venceu Vamos de Mendy Ou Pâncaro Na lateral esquerda Pâncaro Caralho Que é esse doidão, velho Ah, ela chama de Mendes Mendes É, o... Eu vou te dizer, cara Assim, daqui Vocês viram o Pâncaro jogar Vocês lembram do Pâncaro jogando ou não? Você lembra? Eu lembro Cara, o Pâncaro era bem limitado Ele era aquele típico lateral Que tinha no futebol italiano Nos anos... Virada dos anos 90 Mas, mano, eu sei nem Que filho da puta é esse, cara É, exatamente Se eu mostrar o mapa Só, ó, dá uma olhada Nesse mapa de calor Desse lateral O cara vai falar É lateral isso aí É, exatamente Ele era daqueles Que o cara falava assim Não, não Ele é porque Ele faz o que o treinador pede Ele gosta Porque era um jogador bem limitado Embora o Mendy Não seja nenhuma Né, eu já falei aqui Algumas vezes O Mendy é lateral É, exatamente Pâncaro só Porque o Mendy Tá no lado do Marcelo Cara, que loucura isso, velho Não, é brilhante Mas é sempre muito eficiente Então, o Mendy Formiga, pelo que você falou Do Pâncaro Assim, eu posso imaginar Que o senhor vota no Mendy também Não, e para além disso Assim, a gente tá falando Do Mendy titular absoluto Na nossa prévia aqui A gente tava na dúvida Se botava o Pâncaro Ou o Costa Curta Porque em vários momentos O Costa Curta jogou De lateral esquerdo O Pâncaro jogou ali Mais da metade dos jogos O Costa Curta Uma metade Dividido com mais um ou outro ali O Mendy é pior com o Reni Cara, o Mendy não é tão ruim Assim não, cara Só que ele não é sombra Do Marcelo Que é, que o jogador É incomparável Não tem comparação Isto posto Mendy A produção inventou Esse jogador Ah, eu não sei o apelido Do Casemiro não Casemiro ou Gattuso Ô, Formiga Porra, Casemiro Por muito, pô É, é que assim Uma doidão É Casemiro pra caralho Aqui, pô Mas é muito fácil O Casemiro aqui, pô Mas ele é muito melhor Que o Gattuso, pô É, assim Aí eu acho que o Casemiro era capaz E é capaz De fazer absolutamente Tudo que o Gattuso Fazia de melhor Qual é a melhor característica Do Gattuso O Casemiro faz Mas o que o Casemiro faz De melhor Outras coisas Que o Casemiro faz Ah, pro Gattuso Casé É, você vai de Casé também Cara A verdade verdadeira É que o Gattuso É um guinha azul Que é italiano, né É um guinha azul Que é bonitinho E fala Macarone Entendeu? É isso aí É o Casemiro? É, eu Eu acho que o Gattuso Aqui no Brasil É muito mal visto, né Injustamente Acho que foi um volante bom E pro fim da carreira Ele parece que ele Não tava tão Não chegava tão forte Quanto chegou no início ali Então no fim Acho que ele já era um bom Que de respeito Que de respeito Que o Gattuso Foi bem melhor Do que era o Gattuso Lá naquela época Então o Casemiro Leva esta Vamos seguir no meio campo Histórico do Real Madrid Obrigado, Brinho Por você Até mais de volta Como diz O cara Contra Piro Vai votar em quem Fitor Sérgio Fodeu, mané Aqui eu vou falar Um negócio pra vocês Eu vou guardar A minha opinião aqui Pra não ser julgado Pelo chat Porque eu sou Tony Kroos E falo isso De coração aberto Aqui É, eu acho que Se a gente for pra carreira Acho que vai dar Uma batalha boa aí Como é nessa temporada Mas o foda é que É momento, né Temas físicos Do Tony Kroos E naquela época Lá era o Pirlo O nascimento do Pirlo Na posição que jogou Mais recuado Mais pensando o jogo Trabalhando Então eu vou votar no Pirlo Distribui o jogo, Pirlo Você vai com o Pirlo também? Se for o Kroos Dessa temporada Eu voto no Pirlo Mas se fosse o Kroos Do tricampeonato Kroos É bem apaixonado pelo Kroos, né? Eu sou bastante Mas também pelo Pirlo Mas o Kroos Acho que facilitou aí Porque como a gente Tá falando da Da temporada de agora E tal Assim, o Kroos Com muito problema físico Em vários momentos As pessoas entendendo Como no jogo Contra o Manchester City Que o time melhora Com o Camavinga Não existia essa percepção De que o Milan É melhor Quando sai o Pirlo Não tinha essa porra No caso do Real Madrid Existe a leitura Então ainda bem Que o Kroos facilitou O voto Pirlo É os dois no alto nível O Modric Acho que facilitou mesmo Vamos de Luka Modric Ou de Seedorf Que ontem Eu não sei quando é Que esse programa vai ao ar Mas enfim Na quarta-feira Tava assistindo A virada do Real Madrid No Bernabeu E aí Formiga Vai de quem Modric Modric Show Z2 Rapaz Que diabo de voto Difícil da porra Viu aí É Esse Vanamano Tá pegado É Complicou Modric Gente Vamos inventar não Pô Bicho assim Muito difícil Vou botar no Modric Por mim Modric tá jogando muito Né É Pô É Não vou aqui Não vou arregar não 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 quero o que você Pode ouvir argumentos Que podem fazer Por acaso Para as engrenagens Para as engrenagens Eram caras muito importantes Mas muito importantes Assim de Vai botar no Modric O Cidro fazia um preenchimento De meio Batia na área Voltava Armava Inversão Passilão Curto O Modric também Fundamental nessa engrenagem Desse Real Madrid Ave Maria Mas eu acho que no momento A percepção é de que O Modric é mais importante Para esse Real de agora Que dor Calma Só um voto O Cidro Acho que ele vai ficar de boa Os votos decidem A gente explica Obrigado Tatá Por vocês E termos juntos Meu lindo Boa noite Eu tenho um Em 2013 Quando cheguei no Esporte Interativo Além do início da minha trajetória Eu não sei o que aconteceu no dia O pessoal O Cashing lá Tinha muita gente fazendo outras coisas O Caio no meu colo Participado Jogando em casa Com o Cidro Sentado do meu lado E a taça da Champions Fiquei sem entender O que estava acontecendo ali Falei Cara Onde é que eu vim parar aqui Por que o Jabez Eu estou aqui E o curioso Era que a gente ficava falando Liga dos Campeões Liga dos Campeões Aí o Cidro estava puto já Porque ele falava É Champions Liga Quando a gente falava Liga Ele só entendia lá Liga E assim O cara estava lá patrocinado Pela Heine Champions Cara O que ele deu de expor na gente Nos bastidores Champions Champions Liga ele não Champions Mas a gente fina Batia uma foto Tava com a camisa Ridícula Na época E essa foto ficou cagada Por causa da camisa Que eu estava E balofo Mas enfim Pelo menos eu tenho uma foto Com o Cidro Mas vou votar no Modric Um cara que sabe Se é vacalhão Tá louco Avacalhão todo mundo entende Não sei se é uma expressão Não é hoje Não é fortalezência também Vitor Sérgio Tudo isso para definirmos Que todos esses meio campistas Jogaram menos que Sérgio Busquets Sim No auge de Sérgio Busquets Ele venceria Com tranquilidade Com quem aí Para decidir O voto é muito importante Aqui o do Mano Mano É apenas um lotinho Mas se eu puder votar Pense bem Antes de votar Exatamente Eu acho difícil Realmente o voto Mas acho que Por essa temporada Do Moura Está sendo tão especial Vou votar nele Em relação A do Sidorff Lá em 3-4 Que o Sidorff Ele jogou tanto tempo No alto nível Ele jogou tanto tempo Com o Sarrafo Lá no alto Que fica difícil Você lembrar Especificamente Da temporada 3-4 Por exemplo Mas eu acho Que o Sidorff Nunca fez No Milan Uma temporada No nível que a do Modric Está fazendo Por exemplo Então acho que Isso não é Não estou criticando O Sidorff Porque acho que É como se Essa temporada Do Modric Essa em especial Fosse nota 8,5 E todas as temporadas Do Sidorff No Milan Tenham sido 7 Por exemplo 7,5 Foram sempre Temporadas muito boas Mas eu acho Que a do Modric Foi melhor Então Modric Leva essa Vamos para Rodrigo Rodrigo Vamos colocar Rodrigo Ou Rui Costa Bruno 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 Vitor Serra Primeiro Essa Essa foi uma temporada Deixa eu ver se eu acho Aqui os Pô mané Rui Costa É o cacete Rui Costa Foi muito bom jogador Aí é Rui Costa Os números Essa foi uma temporada Muito boa Do Rui Costa O Rui Costa Jogou titular Praticamente o tempo todo Não fez No campeonato italiano Fez 3 gols Enfim E ele era titular Absoluto do time Jogou muito bem Botando o Kaká Funcionando um pouco Mais como atacante Ele sendo meia O Rodrigo Apesar do poder De decisão dele Na Champions 3 gols importantíssimos 3 gols vitais Para o Real Continuar vivo Eu acho que a temporada Do Rui Costa Foi melhor Vou botar na do Rui Costa O Rodrigo A gente nem Acho que em nenhum momento Ficou definido Quem era o titular Daquele lugar O Rodrigo Por mais que seja o Rodrigo Nunca foi titular Conta também Para o seu voto E para cá O Rodrigo Ele jogou mais vezes Ali na direita Mas era o único lugar Do time Que tem um buraco Uma hora foi o Asens Outra hora foi o Valverde O Rodrigo Eu não vou me deixar levar Pelo que ele fez Na semifinal Isso não é justo Naquela época O Rui Costa Era mais jogador Do que o Rodrigo é hoje Por mais que o Rodrigo Seja um cara que eu adoro E acho que vai ser enorme Mas o Rui Costa O Kaká falou isso Em entrevista recente Falei Quando eu quis ir para o Milan Eu quis ir O presidente do São Paulo Na época chegou para mim E falou Cara, tu sabe quem joga Lá na tua posição Tenho certeza que tu vai Na época tinha o Rui Costa E o Rivaldo O Rivaldo já é campeão do mundo O Rivaldo não aconteceu No Milan Mas enfim Era grife e Rivaldo E o Rui Costa não Era titular Jogando bem e tal Então tem Assim Um beijo para o Rodrigo A gente adora o Rodrigo Inclusive Toda esta equipe Adora o Rodrigo Mas aqui o voto Precisa ser Esse é o coração Às vezes o coração Influência um pouco Mas não sei Ô Formiga Vinícius Júnior ou Cacá? Assim Naquele momento Cacá A temporada do Vinícius Júnior Ela é Excelente Mas o impacto inicial Do Cacá É O impacto inicial Do Cacá Ele é o impacto Que o Vinícius Júnior Está tendo agora Depois de 4 anos De Real Madrid O Cacá teve isso Quando chegou Então Cacá Vesse Eu quero saber Se é Vinícius Júnior ou Cacá E aí eu já quero saber Se o Vinícius Júnior Foi o brasileiro Que mais jogou na temporada Ai meu Deus do céu O que você bota aqui É umas perguntas Que não tem nada a ver Que não faz parte do quadro Eu hein Enfim Eu acho que é uma boa disputa Em números é muito parecida Em números é muito parecida Eu acho que O Cacá Chega ali no Milan E tem Tem sucesso Muito antes Do que o O Cacá É muito foda Em números O Cacá Fez Eu estava fazendo as contas aqui Fez 14 gols Na primeira temporada E 6 assistências O Vinícius tem Tem um pouco mais Do que isso Eu acho que Para a primeira temporada A primeira temporada Do Cacá E essa temporada Do Vinícius Eu acho que o Vinícius Foi melhor Vou botar no Vinícius Por isso Primeira temporada Do Cacá E primeira temporada Do Vinícius Não, não Primeira temporada Do Cacá E essa do Vinícius Com essa temporada Do Vinícius Eu vou botar no Vinícius Tá, tá, tá Cara Não sei Eu acho que o Cacá Aqui já era Assim Maior Mais certeza Do que o Vinícius É que é forte Porque o Vinícius Júnior Nessa temporada Não é como dizer que ele dá uma certeza ainda Mas eu acho que é um espaço curto De tempo Dessa certeza toda É, o Cacá Que eu acho que Chega com esse impacto Já é uma certeza E é um cara que eu acho que faz Bastante diferença Nesse Milan Só que tudo isso Que eu acabei de dizer Parabéns Serve pro Vinícius Júnior também Eu vou de Cacá Pelo tempo de impacto Que eu acho que É O Cacá foi mais rápido E acho que Cara, é foda esse voto Né, mano Que a gente começa A ter mais certeza A partir de agora Mas a real É um voto muito, muito difícil É, Vitor Sérgio Benzema e Tchepchenko Cara Tem que lembrar Essa é a temporada Essa é pica, hein Essa é pica, manhã Caralho Doidão Obrigado Marcílio Pelos dois meses de Sami Puta que pariu É isso É essa, né É esse campeonato Basicamente Que Se você observar E que deve dar pro Benzema Né É Enfim Esse Milan Ele é um Milan que Assim, não 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 sei se a gente pode dizer Que não ganhou a Champions Mas que não foi mais longe Na Champions Por causa de um De um jogo bizarro, né Que foi aquela Aquele 4x1 do Do La Coruña Cara É Não é fácil votar não, tá Não é fácil votar não Mas eu acho que É Benzema Eles jogaram muito Nos seus campeonatos espanhóis Os dois foram Peças importantíssimas E Centrais Pro time ser Campeão espanhol Que os dois Foram É Aqui, ó O Tchemicenko Nesse ano Melhor temporada Da carreira do Benzema No ano Ele meteu 30 gols Nessa temporada, né Na Champions Ele jogou 11 vezes Meteu 5 gols Então assim Foi um Eu acho Eu acho bem difícil Foi bola de ouro Pro Tchemicenko E Será bola de ouro Pro Benzema Eu acho que Pelo Pelo Milan Ser um time Mais pronto Mais consolidado Eu acho Que o Benzema Precisou ser mais Decisivo Influenciar mais No time Foi mais decisivo Na Champions Mais gols Na Champions Por isso Eu vou votar no Benzema Benzema Bola de ouro Contra Futura bola de ouro Acho que ninguém mais Tem dúvidas que vai ser o Benzema Formiga Você vai com quem? Eu acho que o Benzema Dessa temporada Em impacto de gols Valeu Lucas Estamos juntos Foi para aquele Milan Só que como jogador Acho que ele é um atacante Mais completo Que gera mais jogo E que Assim Vai ser o melhor do mundo Provavelmente Sem muito Questionamento Esse Tchavichenko Ganhou a bola de ouro Mas perdeu O melhor do mundo Para o Ronaldinho Gaúcho Naquele ano ali A galera às vezes Esquece que o Ronaldinho Foi uma unanimidade E ganhou Pouquíssimo do Henry Pouquíssimo Na pontuação lá Foi acho que 30 pontos de diferença No prêmio da FIFA No prêmio da FIFA Foi pau pau E o Benzema Acho que agora Se levar Vai levar Arrastando tudo Cara Sobrou Alfinetada Para o Gaúcho Também Acabei de perceber Que sobrou Uma agulhada Para o Gaúcho Também De rolher Sobrou Uma alfinetada Para o Gaúcho De lavada Sem muita Se ele ganhar um Acho que ele vai ganhar tudo Benzema Se ele ganhar um o que? Se ele ganhar um Se ele ganhar a bola de ouro Ele vai ganhar De peste É É porque Não sei se ele vai ganhar A porra toda Porque o prêmio da FIFA Acho que vai ficar para a Copa Mas o Ronaldinho Ganhou do Henry Ele tem chance De ir bem na Copa Exatamente Mas o Ronaldinho Ganhou do Henry Por 68 pontos 620 Assim 500 Não É 68 pontos Exatamente 68 pontos Eu amo o Henry Mas assim Desculpa Antiollate ou Antiollate Bruno Formiga Esse ou aquele Mas assim Olhando E aqui a gente está fazendo Uma avaliação Chevera mais completo Porra Sullivan Vou te dar a call A única coisa Que você não pode falar Do Chavichank Em relação ao Benzema Que ele é mais completo Tipo assim É a única coisa Que tu não pode falar Tu pode falar tudo Ah o Chavichank É mais matador O Chavichank É mais mortal Finaliza melhor O Chavichank Não sei o que Mas mais completo É a única coisa Que tu não pode falar O Chavichank Fora da área Não era completo não O Chavichank Era jogador de área Velocidade E de área O Chavichank Não conseguia ser Um articulador não Tá ligado O Chavichank Fora da área Não era um Excepcional jogador não Tá ligado O Chavichank Era a área Doidão A área O Benzema Ele consegue Sair da área Por criar uma jogada Dar um passe Dar uma assistência O Benzema Consegue fazer um trabalho Fora da área Por mais que não seja Um trabalho primoroso Consegue fazer Tá ligado Consegue entregar Consegue entregar O Benzema O centroavante Mais completo Nos últimos 12 anos Não é também Não é também O Benzema É completo Mas mais completo Nos últimos 12 anos Não é Vou te dar um exemplo Tu vai ficar puto Tá Mas o Harry Kane É mais completo Que o Benzema O Harry Kane Ele faz o papel de 10 Com maestria De dar assistência E botar alguém Na cara do gol O Harry Kane Faz com maestria Melhor que o Benzema Inclusive Mais de 2 anos Te dando meu botão Em si hoje Sem minha foto Da peça Te amo menor que 3 O Benzema Pode ser melhor Que o Harry Kane O Benzema Pode ser melhor Que o Harry Kane O Harry Kane É mais completo Que o Benzema Mas é muita coisa O Harry Kane Ele faz Tudo do meio Pra frente O Harry Kane faz Tudo Do campeonato Italiano Ou do campeonato Você pode O que eu falei Você pode achar O Benzema Melhor que o Harry Kane O Benzema Vai ser um atacante Maior que o Harry Kane Não tenho dúvida Nenhuma disso O Benzema Vai ser maior Melhor Vai ser tudo melhor Que o Harry Kane Mas mais completo Ele não é não Desculpa Em relação ao Benzema Com o Suárez O Benzema Com o Suárez Tem jogo Nessa questão De ser completo Os dois saíram Da área também Durante um tempo Pra jogar fora da área Eu acho o Suárez Melhor que o Benzema O Suárez O auge do Suárez Foda Mas se bem que o Benzema Também Essa temporada do Benzema Foi sinistra também Sem E sem suporte Que o Suárez teve Sei lá Tem jogo Suárez e Benzema Tem jogo Suárez e Benzema Tem jogo Mas Como eu falei Você pode achar Lunático Eu falei Vocês vão me achar Lunático Mas se você pegar Pra ver um jogo E pegar as características Do Harry Kane Ele é um centroavante Completo Ele faz o 10 E faz o 9 Fácil Ele pode não ser O decisivo Que vocês querem Não ter levantado Um troféu na vida Mas Papo de ser completo O Benzema É mais completo Que ele não O Real ganha Você entende Se o Real ganhou Com alguma folga No meio do caminho Tomou um 4x0 Do Barcelona Em algum momento Viu o Barcelona Encostar A diferença poderia ter Ficado bem menor De novo É um time que tomou 11 gols No mata-mata da Champions Em que em algum momento Ele não foi Sólido o suficiente Imagino que Se você conversar Com o Antielote Ele tenha vários pontos A reclamar Do próprio time dele Eu acho que o Milan De 3 e 4 Tinha menos coisas Pro Antielote E o Milan Travesseiro Falar Caraca Eu tenho um monte de coisa Pra ajustar aqui Então Eu vou de 3 e 4 Ô Vitor Sérgio E aí Você vai de 3 e 4 Daquele Milan O início O primeiro título Que ele ganha nacional De uma dessas 5 Que a gente disse Que ele é o único Que venceu É eu não Eu vou de agora Por uma questão Acho que o Milan O Antielote De 3 e 4 Eu acho que ele Ele demorava mais A reagir O Diego Souza É fodasco Ali ele tem uma final A final lá Virada de Istambul Acho que ele demora A reagir Ele não percebe A mudança Ele não vê O ajuste do Lívia Porque passou Pra 3 zagueiros Demora A encaixar ali E quando vê O jogo já tinha escapado Moleque Alguém falou no chat Alguém não Falou assim Depois O Agneri Falou Depois vê o Luiz Soares Do Liverpool A gente já teve uma discussão Em live uma vez Eu falei Cara O Luiz Soares Do Barcelona É o cara Que mais impactou Em relação a números Em relação a Quebrar recorde Em relação a ser O cara dos gols Tá ligado O cara matador De fazer um caminhão De gols E fazer chover É o Luiz Soares Do Barcelona Mas o Luiz Soares Que mais me encantou Foi o do Liverpool Ele no Liverpool Era sacanagem Moleque Ele era dono do time Atacante Que movimentava o campo inteiro Fazia gol da puta Que o pariu Gols Assim Inacreditáveis Tá ligado Então assim O Luiz Soares Do Liverpool Foi o que mais me encantou Ele pode não ter sido O melhor Soares Mas foi o que mais Me encantou Ele no Liverpool Era coisa de maluco O Luiz Soares No Liverpool Maluco Maluco Ele é doideira E aí acho que é uma coisa natural Porque acho que a gente Tem a tendência A ser melhor Com o passar dos tempos Logicamente Algumas pessoas Conseguem a proeza De se mostrar Completamente piores Com o passar do tempo Mas numa situação normal Você agrega Ao profissional Então acho que hoje Sei lá Talvez o antielote De 3x4 Ficasse muito mais perdido Com os apavoros Que o Real Sofreu nessa Champions Por exemplo Se você olhava lá O Fumiga até falou isso Ontem no último lance Tá ganhando de 3x Tá tomando 3x Tá ali com a mesma cara Funcionando ali Então acho que isso Vem com a experiência Então voto no antielote De agora Eu acho que no Brasil Inclusive seria criticado Por essa Essa cara O tempo inteiro É verdade E lembrando que o Liverpool Não tinha um time Que era nem sombra Desse time que era do Liverpool O time do Liverpool Não era nem sombra Do que é o Liverpool de hoje Mas o Soares Carregava aquele Liverpool Lá junto com Na época tinha Sturridge Era Sturridge Filipe Coutinho Com o Soares também E Eu acho que chegou Ainda tinha Gerrard Ainda naquele Naquele Liverpool Mas Enfim É Eu vou na linha do VS Assim Eu acho que no geral Todo mundo evolui Ou A tendência é essa No geral E eu acho que o antielote Ele consegue encontrar Mais alternativas No momento atual Então por isso Eu vou com o antielote Atual desse Real Madrid Que já conquistou A Liga Que pode vencer ainda A Champions Nessa temporada Pro Cid Ficar feliz É Um, dois, três, quatro Seis a cinco Cinco do Real atual Contra seis Daquele Milan Se a gente colocar o antielote Junto seis a seis O que você ia falar Não, só pra lembrar aqui Já falando de apavoro O antielote Dessa temporada Deu de quatro a um No La Coruña em casa E tomou quatro a zero Na volta Na Espanha Talvez se fosse o antielote De agora Talvez ele achasse Alguma solução ali E por melhor que fosse Aquele La Coruña E era um baita time de futebol É O Milan Aquele Milan Era bem melhor Que o La Coruña Então antes da instalação aqui Ficou Courtois Cafu Nesta Maldini Mendy Casemiro Pirlo Modric Imagina isso Rui Costa Kaká E Benzema Treinados por Carlo Antielote Ficou um bel time Mais ideias De Milan Vocês mandem pra gente Sempre aqui nos comentários Legal Podia fazer o Vasco De 22 Contra o Sítio do Guardiola Também Ou então contra o Liverpool Do Klopp Botar o Vasco Do Zé Ricardo Contra o Liverpool Do Klopp Pra ver se dá jogo Tchau Tchau